O presidente Jair Bolsonaro demitiu o secretário nacional da cultura, Roberto Alvim, que provocou enorme polêmica ao gravar um vídeo copiando o trecho de um discurso de Joseph Goebbels, principal ministro e ideólogo do nazismo. A gente tem um trecho aí, Robson, pode soltar. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa. Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. É um negócio que realmente dá uma vergonha na gente. Ah, até que a gente não tem vergonha porque não tem culpa, né? Há até um comparativo circulando que coloca a imagem de Goebbels e de Alvim juntos. Quem nos acompanha por YouTube está vendo aí as duas imagens realmente em quadros muito parecidos. Para você que nos acompanha em jp.com.br barrapingos, é bom lembrar. E a fala do agora ex-secretário que divulgava a criação do Prêmio Nacional das Artes indignou a classe política e foi duramente criticada até por apoiadores do governo Jair Bolsonaro. Também foi o assunto mais comentado nas redes sociais desde a noite de ontem. Postou o presidente no Facebook no início da tarde desta sexta-feira. Aspas. Comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum. Fecho aspas. Mais cedo, em entrevistas, Roberto Alvim afirmou que o presidente Bolsonaro entendeu que não houve má intenção. Ele disse que não sabia que a frase era de autoria do ministro de Adolf Hitler e tentou minimizar o estrago, dizendo se tratar de uma coincidência retórica. Quer dizer, Augusto Nunes, uma citação aí, parafraseando o homem da propaganda nazista, lembrando que o nazismo exterminou milhões de judeus sob comando de Hitler. O que você achou disso tudo? O conteúdo restante aí do pronunciamento, a decoração, a arquitetura, tudo evoca um pronunciamento do Goebbels que foi, sem nenhum exagero, uma das figuras mais detestáveis, mais abomináveis da Alemanha nazista. Ele pode ser comparado ao próprio Hitler. Ele era um homem perverso. Ele subvertia o significado das frases. Ele usava aquela paisagem da grandeza da Alemanha com tochas. Ele foi inventor de tudo. O Alvim ultrapassou todos os limites e tinha, sim, de ser substituído imediatamente. Porque aí você, um presidente da república, não tem que se preocupar se quem está pressionando é a oposição, é isso e aquilo. Não, são os homens de bem que estão inconformados e eles devem ser atendidos. Não é possível tolerar isso aí. E se ele disse que falou, repetiu a frase, por engano, pior ainda. Então não tem cultura nenhuma. Essa frase é famosa. Ele disse, repetiu outros trechos de falas do Goebbels, também. Então ele não sabe disso e repete a coreografia. Mas não pode. Nas duas hipóteses, ele merecia demissão imediata. E que bom que o presidente Bolsonaro atendeu as pressões. Isso aí não diminui, nenhum governo engrandece. É um reconhecimento de erro aí que tem que haver. Quem não faz autocrítica é o PT, como já informou o Lula. Tem que voltar atrás e mudar. É uma indicação errada, equivocada. O seito fez a celebração do nazismo. Não dá. Aliás, tem aqui a frase de Goebbels, que abro aspas, para a gente fazer aqui a comparação exata. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Fecho aspas. E a frase do Roberto Alvim foi a seguinte, a declaração, abro aspas, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. É uma reflexão literal, Rolf. Pois é, não dá para alegar que isso é coincidência, isso parece aquele aluno de escola que faz o dever de casa copiando coisa da internet e muda algumas palavrinhas e quando é pego pode dizer que é uma coincidência. Quer dizer, não pode dizer, né? Ele ainda alegou que era casca de banana. E só para completar, que caiu numa casca de banana, né, quando começou a dar entrevistas antes de ser demitido e ainda estava tentando se proteger, ainda estava tentando se defender. Só para complementar, Zé Maria, a Folha informa que a Regina Duarte, atriz, foi convidada para a Secretaria de Cultura para substituir o Roberto Alvim e disse que vai responder até amanhã. E aí, Zé Maria, bem-vindo. Pois é, obrigado. Até quem acredita em coincidência pode achar isso coincidência demais. E o erro do ex-secretário, já é ex, já foi publicado hoje em Diário Extra o ato de exoneração do Alvim, né, cujo nome verdadeiro é Roberto Rego Pinheiro. Ele já está demitido por uma edição extraordinária do Diário Oficial. Não é só plágio, não. Se fosse apenas um plágio de autoria de algum outro autor, já seria grave demais. Mas o Gables, realmente, foi essa figura detestável que vocês falaram aí. E, na minha concepção, Felipe Augusto, ele inventou a fake news naquela época. E usou a estratégia de comunicação de massa, a estratégia de manipulação de mentes em favor do genocídio. Então, é por isso que ele ficou marcado desta forma. O final dele foi trágico também. Depois de envenenar os netos com Cianureto, ele se suicidou, né, demonstrando uma personalidade maluca, como todos os que fizeram aquele regime. E o presidente Jair Bolsonaro agiu rápido. Tinha que ser rápido. Não podia ser diferente, porque alguns maldosos tentam carimbar no presidente Jair Bolsonaro figuras como Hitler, como se ele fosse um xenófobo, se ele fosse, enfim, um racista. E isso tem que ser desmentido todos os dias. Esta publicação tomou aí uma conotação internacional e foi parar, inclusive, na Alemanha, que proíbe, inclusive, esse tipo de citação. Isso é crime por lá e pode, sim, ser crime aqui também. Ele não está livre de um processo na justiça comum, além, evidentemente, desta demissão. Falar que não sabia, olha, um secretário nacional equivalente ao ministro da cultura, não saber exatamente desta famosa frase, desta famosa postura, né, ou nada. Nada o quê? O ministro da cultura terá coragem de dizer é isso ou nada. Mesmo que não fosse uma loucura desta, dizer que a cultura pode ser isso ou nada, isso é uma agressão ao inconsciente coletivo. Então, o presidente Jair Bolsonaro agiu rápido, principalmente porque ele tem aliados ali que ficaram ofendidos com esta publicação. E, Felipe Augusto, o presidente não acostuma seguir claramente aí essas pressões externas, não. Desta vez, ele aceitou porque foram pressões legítimas, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, uma revolta aí na área cultural, porque, apesar de alguns adversários declarados do presidente Jair Bolsonaro, usaram isso aí para atacar o presidente e o governo. Portanto, foi uma reação justa e rápida como deve ser. Exatamente. E em todos os sentidos, né, o vídeo é um desastre, é o conteúdo, é a estética, é o tom. Imagina, aqui, se alguém fala, faz boletim aqui na redação com esse tom, manda refazer, né, ele parece que está, assim, é um ditador. A gente viu outro dia o Nicolás Maduro, né, com aquele tom absolutamente caricato, aquele discurso paranoico, e o Roberto Alvim lembrou essas pessoas que parecem que querem dar uma lição, assim, para o mundo, num tom professoral. Esse pronunciamento, para quê? Pois é, e como você disse, a gente estava conversando aqui na redação também mais cedo a respeito disso, quer dizer, se o sujeito está lá querendo culpar um estagiário, como é que ele pode ser secretário de cultura? Se ele não revisa um texto, se ele não tem um senso crítico para analisar, que aquela combinação do tom, da música, do conteúdo, está completamente descabida, além de ser de uma cafonice tremenda, né? Então, é claro que caiu merecidamente e foi uma vitória da vigilância da sociedade exercida desde cedo aí nas redes sociais, na internet. Hoje, com essa evolução tecnológica, essas reações se manifestam de uma maneira muito mais rápida, talvez, do que de outros, talvez não, com certeza, né, do que em outros tempos. Então, o presidente Jair Bolsonaro sentiu ali que a pressão estava muito grande e, obviamente, a repercussão de todas as declarações das autoridades que vieram na esteira da revolta popular e, é claro, de alguns comentaristas, de alguns jornalistas, tudo isso fez com que o presidente tomasse a decisão correta de demitir o Roberto Alvim e, assim, se afastasse de escolar, pelo menos na medida do possível, é de que esse rótulo de nazista que é atirado contra ele, contra o seu governo, contra a sua equipe, desde a campanha eleitoral de 2018, é em plaque, né, Augusto Nunes? Porque, se ele permitisse, ele ia estar legitimando um rótulo que é disparado contra ele, muitas vezes, quer dizer, que é disparado sem razão, como eu apontei, desde o começo da campanha. E eu queria registrar que a escolha da Regina Duarte, tomara que ela aceite, é muito feliz. A Regina Duarte é uma mulher corajosa, ela se expôs, desde 2002, a agressões detestáveis também do PT, ela manteve a sua opinião num ambiente que procura sempre agir como rebanho, e para não ter problemas, né, com colegas e tal. Então, ela seria um grande nome. E ela é uma pessoa que teve muito sucesso na sua carreira de atriz. Aqui eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre a capacidade de gestão, que eu não sei, não sei como é que vai ser, mas muitas pessoas que já são consolidadas, já têm condição, se elas fizerem justamente pelo desejo de melhorar o país, podem ser melhores do que algumas pessoas delirantes e ressentidas, que não conseguiram espaço na iniciativa privada e que querem usar a máquina pública em seus projetos revolucionários e reacionários. Então, espero que entre cada vez mais no Estado brasileiro, pessoas realmente dispostas a ajudar o país, a melhorar o país, com o pragmatismo necessário para que as coisas funcionem e deixem certos delírios para as suas questões pessoais, para as suas carreiras na iniciativa privada. Zé Maria Trindade, quer complementar? Sim, olha, era só para dizer que o secretário Roberto Alvim era elogiado e prestigiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele prometeu uma revolução, um pragmatismo nas artes brasileiras e estava precisando, está precisando mesmo. E a ida da Regina Duarte para a Secretaria da Cultura, que é equivalente ao Ministério, deixou de ser o Ministério, seria bom porque o governo colocaria um pé importante na arte, existe um grupo forte aí com essa mesma ideia da atriz Regina Duarte e eu sei que seria um sacrifício pessoal, não é um cargo bom, não é uma situação confortável, mas com relação à gestão, a secretaria tem um corpo ali muito importante, muito bom, burocrático, que dá suporte e o ministro fica apenas, Felipe, ali na retórica, nas inaugurações e, evidentemente, na elaboração de projetos, mas existe um corpo que dá um suporte muito bom administrativamente. Logo depois, o presidente já estava procurando, junto com a Casa Civil ali, nomes e indicações do setor. É importante que o presidente tenha esse pé na cultura, sim, é muito importante. Boa noite. Obrigado.